Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para mais uma promoção. Essa aqui já vai dar certo para quem revende ou mesmo para quem quer usar. Eu vou te falar sobre a máquina, quando eu te falar o preço e te falar por que a promoção e qual tipo de promoção, você vai compreender, tá certo? Esse aqui é o nosso queima de estoque final de ano. Estamos entrando em dezembro e dessa vez nós estamos limpando o nosso estoque, porque será aberto um novo local de despacho de mercadoria, um novo depósito na cidade de Goiânia, capital de Goiás, fica mais centralizado. Então, nós estamos zerando o estoque. Então, essa máquina aqui é a Touro ou a T-Make? É tudo de um grupo só, é o mesmo produto, tá certo? Touro ou a T-Make? Quando você comprar uma máquina, se ela chegar a T-Make ou se ela chegar a Touro, a T-Make deste modelo aqui. Existem outros modelos de T-Make que não faz parte da Touro, mas essa aqui faz parte. A gente pode chegar a Touro ou pode chegar a T-Make, 52 cilindradas, 2.5 em HPs, é o mesmo produto. E lembrando que essa aqui também é a mesma Vulcã, viu? É o mesmo produto. Já não faz parte do grupo da Vulcã, mas é o mesmo produto. Ela é aquela mesma roçadeira, 52 cilindradas, lateral amarelinha da Vulcã. É o mesmo produto. Agora, essa aqui, ela vem com essa junção maravilhosa, maravilhosa, porque você vai colocar ela e parafusar. Quando você quiser, você só vai desprender aqui a frente e ela já soltou no meio. Isso aqui é uma roçadeira completa. Você leva na mala de um carrinho pequeno. Se você for levar para o sítio, olha só que maravilha. Você vai desmontar ela somente no meio. Você não precisa desmontar tudo. Você vai só desligar essa aqui, uma peça da outra, e aí já vai estar tudo ok. Produto com super qualidade aqui, olha. Olha, super qualidade. Vai o que, Nilson? Vai a lâmina, vai o nalho e a máquina completa. Com cinto, com galão, com jogo de chaves, com tambor de combustível, que é o galão. Manual em português para você estar montando ela aí de forma espetacular. Olha, notas sobre tipos de aviso do manual. Aqui você vai procurar, aqui você vai encontrar tudo. Você quer falar sobre o quê? O botão do interruptor do motor. Cadê ele? Que é esse aqui, olha. Botão do interruptor do motor. Aí você vem aqui, cadê? Onde está aqui que eu olhei? Botão do interruptor de motor. Está lá na página 5. Está ok? Está lá no 5. E é super fácil de você usar. Olha só que maravilha. Apenas R$ 550,00 essa roçadeira aqui. Olha aí para você ver. Zerada na caixa. Agora tem um porém. Só vai com duas unidades. Não vende só uma unidade. A caixa, ela vem lacrada com duas unidades. Aí, se você tiver esse interesse, você pode entrar em contato comigo agora e nós vamos fechar negócio. A gente faz envio para qualquer parte do Brasil. R$ 550,00 cada roçadeira. Agora a caixa vem com duas unidades da mesma. Tudo aqui vem duplicado lá. O que eu vou falar para você? Você compra, tira uma para você e vende a outra por R$ 1.000,00 ou talvez até por mais aí na sua região. Porque é uma roçadeira exatamente com as mesmas características da R$ 2.90,00. R$ 2.5 em HP, 52 cilindradas. Ela é um pouco mais do que a R$ 220,00. E a qualidade é top de linha. Está esperando o quê? Para arrematar agora, você pode comprar o combo com duas roçadeiras ou você pode estar comprando mais. Eu quero cinco unidades. Cinco unidades? Cinco combo. São dez roçadeiras. Está certo? Aproveita essa oportunidade. E de imediato, teve um cliente de Minas Gerais que comprou. Comprou duas. Antes de chegar às máquinas, ele já vendeu uma pelo preço que ele comprou. As duas. Olha só. Chega lá, ele monta, ele entrega direitinho. Não é verdade? Olha. Super qualidade. R$ 550,00. Não vendo uma só unidade. Porque vai dar trabalho. Eu não vou ter embalagem para separar. Então, é uma caixa com duas unidades. R$ 1.100,00 somente. Parece brincadeira. Mas você leva duas roçadeiras dessa. É agora ou nunca pegar ou largar. E outra coisa, meu amigo. Se você não me inscrever num canal desse aí, você não tem nenhum tipo de interesse em aprender mecânica de roçadeira, motocerra, perfurador de solo ou comprar produtos baratos. Escreva logo porque todo dia tem promoção aqui no nosso canal. Escreva e deixa o sino acionado.